Como economizar gás de cozinha? O buchão aí tá caro, né? Tá mais de cem reais. Você quer economizar? Vem comigo, eu vou te ensinar aqui como fazer. Aproveita e já curta aí, compartilha aí, que vale a pena. O segredo tá aqui, ó. Desligado o registro. Você, todo mundo costuma fazer isso aqui, ó. Abrir tudo. A pressão, isso aqui é um regulador de pressão. A pressão vai toda pra mangueira, pra acender. Ó, a pressão vai toda pra acender o fogo. Então, o que você faz? Diminui, diminui aqui, ó. Pela metade. Metade, ó. Pra cá tá desligado, pra cá tá ligado. Então, eu coloco no meio. O fogo. Continua aceso. Ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E o fogo continua aceso. Passa o avião. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ativa o sininho, pra receber notificações dos próximos vídeos. Divulgantes, divulgando oportunidades. É isso.